Ele é o Estado assassino e viva a luta do povo palestino! Eu acho que é vergonhoso a Câmara Municipal de Lisboa e o Cinema de São Jorge darem palco a assassinos, a pessoas que estão a matar crianças, pessoas completamente inocentes, aos milhares. Acho que é vergonhoso a nossa cidade dar palco a estas pessoas. Portanto, fico feliz de ver aqui tantas pessoas a resistirem e a denunciarem este crime que Portugal está a ser cúmplice de. É ridículo estar daqui tanto a polícia quando são só pessoas aqui a manifestarem especificamente contra algo que me parece básico, elementar, de essência humana. Portanto, acho ridículo também a presença e a força policial. Acho que só mostra que o governo português tem que reconhecer o Estado da Palestina já. Espanha já o fez, Irlanda já o fez, Noruega já o fez, não sei o que é que está Portugal à espera. Assassinos! 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 Assassinos!